Um pelotão inteiro do exército russo fugiu das trincheiras da linha de frente e tentou escapar para a Crimeia enquanto os comandantes ameaçavam executar os desertores, afirma a Ucrânia de acordo com o Diário Meio. Oleksandr Stupon, porta-voz do agrupamento de tropas Tavria, disse que quase 40 invasores tentaram recentemente escapar para a península, que está ocupada pela Rússia desde 2014. Estou falando de um pelotão inteiro do exército russo. Houve relatos de que eles estavam sendo caçados na tentativa de trazê-los de volta, disse ele a Expreso TV, acrescentando que os desertores estavam armados. O porta-voz militar também teria dito que uma recente onda de frio e condições insalubres levaram mais 30 soldados russos a se renderem em apenas um período de quatro dias. Isso acontece no momento em que as deserções entre as fileiras russas aumentam à medida que a guerra na Ucrânia se aproxima da marca dos dois anos, com condições terríveis e elevadas taxas de baixas aumentando o descontentamento no exército de Putin. Stupon disse que os recrutas que não têm treinamento e experiência no campo de batalha são ameaçados de violência física pelos comandantes, inclusive de execução, caso se recusem a lutar. É assim que estimulam os invasores a executar missões de assalto, disse ele. Eles os pressionaram tanto mental quanto fisicamente. Os soldados recentemente mobilizados, que acabaram de ser destacados, ainda não viram esses horrores e não compreendem o que se passa. É por isso que aqueles que já estiveram em missões de assalto e de alguma forma sobreviveram é que se recusam a partir para outra ofensiva, porque têm medo de voltar para lá. No mês passado, uma instituição de caridade disse ter recebido mais de mil pedidos de militares russos para os ajudar a evitar os combates desde abril. Legenda Adriana Zanotto